Salve, salve, rapaziada! Trazendo aqui, mano, um vídeo diferente, tá, mano? Agora eu vou falar bastante coisas aqui que o pai tá assistindo no coração, tá, mano? E não tem ninguém falando e eu acho que você também tá sentindo isso, tá, mano? Sobre LOL. Rapaziada, eu curto fazer conteúdo pra vocês porque eu gosto, tá ligado? Só que esses dias eu não tô conseguindo jogar LOL porque eu não... Não tô suportando o jogo, mano, de verdade. E eu vou passar pra vocês aqui as minhas visões E também vou mostrar pra você que nem você tá suportando o jogo mais, tá? Rapaziada, primeiramente vai começar por mudanças desfeitas, mano. Como assim mudanças desfeitas, murrão? Season passada, pra essa season, não mudou nada. É dois anos o mesmo jogo. O jogo consegue se manter no topo todo esse tempo aí porque todo ano eles fazem uma mudança incrível no jogo que, porra, todo mundo fica com o olho brilhando assim Caralho, mano, quero jogar, quero jogar. Porque todo ano é um jogo diferente, tá ligado? É tipo LOL 1, LOL 2, LOL 3, LOL 4, só que vai mudando a season. Da season passada pra essa, a única mudança que a gente teve foi dois dragões. Dois dragões. Dois dragões já é uma mudança horrível. Por quê? Porque se não vier a porra dos dragões, não vai mudar nada. Aí eles vieram e falaram Porra, o dragão Kintec é muito roubado. Aí foram, ah? E tiraram o dragão Kintec, porra. Agora tem um dragão. Um dragão. A mudança do LOL esse ano foi um dragão. Sendo que na season passada foram Botou o Arauto no jogo. Puta que pariu. Botou o Arauto no jogo, fudeu. Agora a gente tem mais um objetivo pra se preocupar. Pô, o time consegue fazer a troca de objetivos, tá ligado? Tem várias paradas, pô. Antigamente o meta mudava muito mais, tá ligado? Essas mudanças aí foram bem, 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 bem fraquinhas. E essa parada foi com o que me fez dar uma broxada boa no jogo, tá? Outra parada, rapaziada. Dua não existe mais no Raelo. Eu acho que muitos de vocês sabem disso. Mas eu vou falar pra vocês que não faz sentido nenhum essa porra, irmão. Você tá lá bronze, aí vem que começa a subir de elo. Pau, 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 porra. Tô subindo de elo, mano. Com meu amigo aqui, jogando com ele. Bronze, prata, gold, platina, diamante. Mestre. Porra, chegamos no mestre. Sua recompensa é o quê? Jogar sozinho agora. Riot, pelo amor de Deus, mano. Que porra de recompensa é essa, véi? Eu não mais devia poder jogar com três pessoas, pô. Vai se fuder, tá ligado, mano? É um bagulho que não faz sentido. Ah, aí eles vieram agora aí com... Com a ideia que eles vão ficar um mês parados sem mexer no jogo. Preguiça, porra. Vai ficar parado por quê, desgraça? Vocês ganham mais de bilhão por ano, pô? Tem sei quantos funcionários, véi. Porra, que preguiça é essa de cuidar do jogo de vocês, véi? Pelo amor de Deus. Aí eles falaram lá. Mano, vamos ficar um mês sem trabalhar. Pra decidir sobre o futuro do jogo. Aí, porra. Caralho, será que eles vão botar duo no Raelo, mano? Porque aí a gente consegue jogar duo. Aí fica mais legal, né, mano? Muito mais da hora de jogar. Eles vieram com a informação que eles estão pensando em tirar o... É isso. Você vai chegar em casa e não vai conseguir jogar com o teu amigo, pô. Ai, mano, esse jogo é normal game. Porra, todo mundo sabe que normal game não é a mesma coisa de ranked, pô. Ranked tem todo um bagulho envolvido, tá ligado? Porra, as filas têm que ser melhor, tá ligado? Você tem um objetivo, pô. Normal game você só vai jogar lá e acabou, pô. Pelo amor de Deus, mano. Os caras querem tirar duo do Raelo, pô. Ou do Loelo. Eu acho que o povo só continua jogando essa bosta desse jogo por conta do vício, mano. Eu tava jogando e não era só por conta do meu vício no WoW. Tanto que eu não tenho mais tanto, não tô jogando tanto jogo. Mas era porque eu tinha que criar conteúdo pra vocês. Só que, pô. Se eu quisesse ganhar dinheiro com um bagulho que eu não gosto de fazer, eu estaria sendo garçom, pô. Estaria estudando uma faculdade, tá ligado? Eu vim aqui fazer o bagulho porque eu gosto de fazer. E a partir do momento que eu não gosto mais de fazer, eu não vou mais fazer, pô. Espero que vocês me entendam, tá ligado? Eu sei que vocês estão com a mesma parada que eu, mano. Vocês entram no WoW. Vou jogar. Aí entra na partida e vem uma ânsia de vômito de... Porra, caralho, por que eu entrei nessa porra? Às vezes nem é assim. Aí você entra na partida. Porra, vamos jogar WoW. Aí chega o amiguinho de Irelha Top e fala. Ai, não sei o que. Vocês são muito inferiores a mim, seus macacos. Palavras de outra pessoa, tá? Não sou eu que estou falando isso. Pelo amor de Deus. Eu não sou idiota. Aí você chega lá, pô. E toda vontade de consertinha é jogar fora. E por que que tá mais tóxico, mano? Por que que o LoL tá mais tóxico esse ano? Pelo mesmo bagulho que eu falei lá no começo, mano. Tá todo mundo jogando apenas por vício. Porque não teve nada de atrativo nessa season. Nada. Foi dois dragões que tiraram um. E você tem que ter a sorte de vir um dragão novo. Pra mudar alguma coisa. Então o povo só se mantém jogando pelo vício. Não tão com realmente vontade de jogar. Então a quantidade de trolls aumenta. Tá ligado? Botando só um pouquinho no bagulho de duo no LoL. Ai, morrão. Mas vai... Vai melhorar a competitividade da sua loque. Porra! Quem competir vai fazer natação, pô. Tu quer competir no bronze, pô? O bronze pode se divertir, pô. Ai, meu, 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 meu. Porra! Arranja um amigo e joga no bronze, pô. É muito mais da hora de jogar duo, pô. Pelo amor de Deus. Eu deixei um bloco de notícias aqui pra eu ficar vendo o que é que eu posso... O que é que eu quero falar, tá? Outra parada que tá me frustrando de um jeito, irmão. É um meta repetitivo. Irmão, eu não sei quanto tempo o Shinzau tá forte, pô. Todo jogo no Aero é um Shinzau. Que ele vai, faz três campos. Gunker te mata, faz mais uma rotação. Mata de novo. E daí cai todo mundo e não toma dano. Por causa daquela porra, daquela rocha dele com essa defdance. Esse é modernário, pô. Porra! Muda o meta, Riot, pô. Pelo amor de Deus, mano. Parece que eu tô jogando o mesmo jogo todo dia há dois anos, pô. Tá ligado? Não muda nada, pô. Sem falar nos ADC. Porra! Zero de Jinx, zero de Jinx, zero de Jinx, zero de Jinx. Vai tomar no cu o jogo de 7, pô. Como que eu vou pegar uma Zero, meu Deus? Outra parada. Porra! Os últimos campeões que lançou aí não faz sentido nenhum, pô. Zero e não tem fraqueza, mano. O boneco não tem fraqueza. Ela tem escape, ela atira shield, ela tem move speed. Ela dá um hit. Ela builda a tank, porra! É ADC, mano. Ela builda a vida. Ela builda a trindade com tela e da titânica, porra. Ela fica com 3 mil de vida e dá 1 milhão de dano. Qual que é o sentido disso, pô? Aki-chan. O Aki-chan é um indiano que tem uma pistola e revive todo mundo do time, porra! Ele é um indiano que tem uma pistola, pô. Qual que é o sentido desse boneco reviver todo mundo, pô? Ah, eu não conheço o lore dos bonecos. Não leio o lore. Mas, porra! Olha pra ele e olha pra orelha e o sol. Um deus. Um deus comedor de estrela. Por que que o indiano de pistola revive, pô? Pelo amor de Deus, mano. Pô, ele revive, ela não é alvo. Deu double damage. Tem shield. Tem escape. Porra, mano. Renata Glesk. Ela tá 08, mas se ela chegar na faixa de apertar R, ela solta uma desgraça de uma fumaça lá. Que dá pinta kill, pô. Porque ela não tem que fazer nada. Ela ou todo mundo morre, pô. Porra, velho. É falta de criatividade, pô. Porra, lança um molequinho que dá um ataque, pô. Porra, um ataquezinho e tal. Que não corre muito. Porra, que tem um dash. Tá ligado? Porra, faz um negócio legal, pô. Negócio simples. Vocês ganharam fama nessa porra. Nesse jogo de vocês. Porque ele é mais simples que o Dota, pô. Não fica botando coisa complexa no bagulho, mano. Tá ligado? Pô, tudo que lança é uma desgraça, pô. Ai, mano. Você joga 17. O meu moleco não anda, porra. Ele tem uma fraqueza, caralho. O resto que lançou não tem. Pô. Não tem fraqueza. Não tem. Vocês podem perceber que não sou só eu que tô com essa porra dessa indignação, pô. O Yoda não joga mais long. O Bueiro não joga mais long. O Jux não joga mais long. O João Virão nem joga mais, pô. Ficou maluco. Por causa do jogo. Maluco. Porra. O Acrinos. O Acrinos. Primeira oportunidade que ele teve de sair do barco de lá. Ou ele foi pra porra dos NFT, pô. Tá ligado? Você via na cara dele porque ele não aguentava mais jogar, pô. Isso é puro vício, mano. Puro vício. Essa buceta de jogo, tá ligado? Aí eles deram essa pausinha de um mês aí sem atualizar o jogo. Aí vai ficar um mês com o bot sendo zero de jinks, 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 zero de jinks. A jungle é porra de um chinês que dá IK e tanca todo mundo. E o midi, um monte de mago, pô. Um mês dessa porra. E a Riven. A Riven. Com 60% de cooldown. Pô, ela foi uma puta, porra. Da perereca. Que não tem como acertar porque ela tem 3, 10, tem shield, tem stun, tem porra toda. Pula a parede. Porra. Bota a cuda nessa porra aí. Essa porra de CD aí do jogo aí, véi. Tudo errado, mano. É isso daí. Balanceamento pouco. Balanceamento pouco da Riven. Eles... O bagulho do Shinzal que eu falei que tá forte há um milhão de anos. Eles não fazem. Não fazem nada. E, porra, Mastery. Mastery tá uma merda. Rework no Mastery. Mastery bom. Forte. Aí depois vão eu rir com a cabeça do Mastery, pô. Caralho, fiado. Dê-se o que vocês querem fazer, pô. Caralho. Rapazes, pra vocês terem ideia. Até o fake ficou maluco jogando LOL, pô. Ele tava reclamando que lá na Coreia, pô. Na Coreia. Tava tendo muito troll, pô. Isso é por conta dessa season, pô. Essa season tá cansativa, meu irmão. Mas é isso daí. Se você curtiu o vídeo aí, rapaziada. Gostou do que eu falei aqui? Concordo com o que eu falei, mano? Dá um like aí. Comenta alguma parada aí. Comenta alguma coisa que você quer que eu fale sobre. Não precisa ser sobre LOL. Pode ser sobre qualquer coisa que eu vou estudar. E vou falar pra vocês a minha opinião, tá? O vídeo vai sair, vai sair vídeo todo dia aí no canal aí. Vou tentar saltar do vídeo todo dia, tá? Vou fazer vários, vários conteúdos diferentes aí. Peço pra vocês que me deem uma chance, tá, mano? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vocês vão curtir o conteúdo. Vão dar risada pra caralho, tá? Cola a live lá, mano. Provavelmente eu vou estar online agora com esse vídeo sair no ar aí. Provavelmente a gente vai estar jogando ou um valorantezinho. Ou fazendo react, tá? E é isso. Vai sair mais vídeos no canal aí. Bagulhos diferentes, beleza? Tamo junto. Burrão pra sempre aí. E é isso, beleza? Tamo junto. Manda o vídeo pro amigo aí. Deixe seu like. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. E é isso aí. Tá ligado. E é isso aí. E é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho